Hoje é peça no que eu tô O perreco já ficou pros ferregueiros 4M é Música, mulher, marihuana e dinheiro Hoje é peça no que eu tô O perreco já ficou pros ferregueiros 4M é Música, mulher, marihuana e dinheiro Cada carro ouro eu tirei de lá, de onde venho Da ponte pra cá te ver que isso há sofrimento Fala mal, pode bá, pode falar, tô escrevendo Mais uma pra você mal falar, só lamento Tá de caminho da vida, eu tô ganhando a corrida Tô vendo o dói estar na pista, não tem como não falar de mim Essa correba nas vidas, vivei de caminhadinha Tira os oi da minha vida, pra eu poder contar meu dinheiro Tá perdendo tempo e o meu tempo tá voando 4M, louco nato, revolucionando Fiz bumbum, enchei no saco, pulando e esclando Acha que me engana fácil, não tá me enganando Puta tá luxando, mais uma no banco Minha lancha tá parada e a marina ligando Puta tá luxando, mais uma no banco Aqui é minha lancha Tá perdendo tempo e o meu tempo tá voando 4M, louco nato, revolucionando Fiz bumbum, enchei no saco, pulando e esclando Puta tá luxando, mais uma no banco Hoje é pesado que eu tô O perreco já ficou pros perrequeiros 4M é Há muito tempo só imaginando Hoje eu tô voando Vejo muito dinheiro e mulheres se aproximando Superfaturando, é assim que eu ando Veloz na pista de lambo Acelerando na pista de lambo 4M gang gang, contra nós diz quem? Vivendo a vida intensamente, sem depender de ninguém Correndo contra o tempo, aos invejosos lamentos Tornamos brindes diários, saímos do sofrimento E eu só tenho a agradecer todos que correram por mim Eu falei que um dia aquela tristeza chegaria ao fim Pus a melhor roupa, hoje inspirado no meu passado Onde eu mais queria e não possuía nenhum trocado Vou encontrar com os amigos pra poder comemorar Convocar umas 30 bandida que hoje nós vai gastar Esquecer os problemas e ver a favela se alegrar Que hoje é na comunidade que a festa rola Hoje é festa no gueto O perreco já ficou pros perrequeiros 4M é Música, mulher, mario, ana e dinheiro Hoje é festa no gueto O perreco já ficou pros perrequeiros 4M é Música, mulher, mario, ana e dinheiro